Uma breve comparação entre Foucault e Schopenhauer. O mundo como desejo da vontade construída. Artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. A linguagem epistemologicamente é um sistema de representação com efeito fenomenologicamente difere do fato social. O mundo representado, sendo assim, o que é a realidade manifestada? Exatamente os fenômenos expostos, suas materialidades, significando as interpretações ideológicas, as incompreensões fenomenológicas, sínteses ideológicas projetadas pela estrutura de memória cognitivamente. Portanto, como muito bem analiticamente formulou Wittgenstein, desse modo, a linguagem substancia o mundo representado. O referido é sempre imaginado, Foucault, em consonância com paradigmas ideológicos, idealizados como frutos do domínio, Produtos de ideologias propositadas. O que é, então, o objeto interpretado? Proposições hermenêuticas, como muito bem refletiu Nietzsche, não existem verdades ao meio das interpretações. Com efeito, a essência da verdade é o entendimento ideológico do mundo, a impossibilidade da compreensão, ausências de sujeitos cognitivos. A representação é a palavra, a interpretação efetivada em relação ao objeto proposto. No entanto, uma profunda dialética entre objeto e realidade linguística, através do mecanismo do entendimento. Desse modo, a linguagem e o objeto fenomenológico estão profundamente ligados. Entretanto, o fato não é uma realidade em si, apresenta tão somente, do modo em que for o sujeito compreensível. Sendo assim, as interpretações são erros ideológicos, hermenêuticizados. As infinidades sintéticas do mundo da linguagem, como é o fato produzido, exatamente, como representação do mundo pós-moderno. Foucault. Portanto, de algum modo, a negação da realidade construída. O que é a verdade quando não é possível a cognição absoluta? O sujeito quase sempre imaginário. Proposições de Foucault. A percepção fenomenologicamente não se sustenta epistemologicamente, sendo a compreensão uma aposta quase no escuro, devido não apenas ao limite da linguagem. Porém, cognições impositivas, como ideologias intermináveis em suas elaborações. O entendimento precisa ser a relativização da cultura como produto do tempo, na perspectiva histórica. A razão, como sujeito da memória, não consegue formular compreensões propositivas. Os fatos fenomenológicos nas ciências do espírito são essencialmente improcedentes. O que podemos saber, a não serem as próprias ideologizações, resultadas das nossas vontades, como refletiu Schopenhauer? O mundo é o desejo do domínio ideologizado. O que é certo ou errado? O que é certo ou errado? O caso, de tudo que é certo ou errado? Artigo escrito pelo professor Edijar Dias de Vasconcelos oth... Obrigado.